Para acompanhar a solicitação de serviços de veículos que foi enviada pelo portal do DETRAN, seja uma solicitação de transferência de propriedade de veículo, ou um registro de veículo zero quilômetro, ou desbloqueio de veículo de categoria aluguel, enfim, para acompanhar qualquer solicitação de serviços relacionados a veículos, esse acompanhamento é feito pelo portal do DETRAN. Inicialmente, eu não sei até quando o portal vai permanecer assim, mas atualmente, para fazer essa consulta, você não pode estar logado. Se o seu usuário estiver logado no seu computador ou no seu celular, você precisa deslogar, clicando em sair. Depois, ao acessar o portal do DETRAN, basta rolar a página até a seção de serviços e selecionar a opção Acompanhamento de serviços de veículos, onde vamos clicar em Acesse o serviço. Depois, vamos preencher os dados da consulta, vamos preencher com o CPF e a placa. Renavan não precisa. Vamos fazer essa verificação de segurança, não sou um robô, e clicar em Avançar. Então, você pode verificar que o status está em Análise. Sendo assim, é interessante continuar consultando até que haja algum andamento na solicitação. Caso sua solicitação seja reprovada, então você deve verificar o motivo da reprova e clicar em Reenviar documentos pendentes, para reenviar o documento que está faltando ou que foi recusado pelo DETRAN e assim deve ser substituído. Depois, é só localizar o campo específico para enviar o documento que está faltando. Se você não localizar o campo específico, você pode também enviar em Outros documentos e, na sequência, clicar em Enviar e aguardar uma nova análise pelo DETRAN. Se você consultar novamente, verá que o status agora está como em Análise pelo DETRAN reenviado. Portanto, é só aguardar. Bom, esse não foi o caso da solicitação que fizemos. Pesquisei aqui e podemos verificar que foi aprovada o documento emitido. A partir de agora, assim que você tem a sua solicitação aprovada, existem três coisas importantes que você precisa fazer, mas isso é assunto que eu trato em outro vídeo, nesse vídeo que está aparecendo para você no canto superior do lado esquerdo da tela. Eu também deixei um link na descrição. O vídeo de hoje termina por aqui. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários. Um forte abraço e até uma próxima!